Oi meninas, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês uma novidade que eu descobri esse mês. É a Baby Kids Box. A Baby Kids Box é uma caixinha surpresa que envia produtinhos para o bebê todo mês na sua casa. E logo que eu descobri, eu decidi assinar para testar. Então vamos ver se eu vou gostar ou não. Vou mostrar para vocês então o que veio para a Alice. Logo que eu abri aquela caixa ali, eu tirei essa revistinha aqui, Pais e Filhos, da edição de julho desse ano. Eu ainda não li, mas eu gosto desses tipos de revista, então óbvio que eu vou ler. Aí depois da revista apareceu a caixinha da Alice, que veio neste tema aqui, esse mês. Então é uma caixinha com uns desenhinhos, a cor dela é azul e eu adoro azul. E aí a tampa é bem molinha, tá gente? É bem molinha. Só que a parte de baixo, a caixinha é bem durinha. Aí eu peguei esse folhetinho aqui de boas-vindas e ela tá bem brulhadinha. Vou mostrar para vocês aqui e ver. Veio essa pomada aqui para essa dura da Xuxinha, de 90 gramas. Então é um tamanho que a gente compra no mercado, né? Eu nunca usei essa pomada, eu nunca comprei, eu acho que eu nunca vi nessa embalagem aqui para vender. Não sei se é novo ou não. E é bem legal, ó que ela é bem molinha. E eu li aqui que ela é de glicerina, óxido de zinco e óleo de amêndoas, então deve ser boa. Eu vou testar e depois eu conto para vocês se eu gostei ou não dessa pomada. Veio também um pacote de fralda da Personal Baby, tamanho extra G. Óbvio que a Alice não usa extra G ainda, né? Mas eu não tenho fraldas grandes, então vai começar o meu estoque de fraldas grandes. Eu nunca usei essa fralda aqui também, mas a Alice tem um pacote tamanho M. Logo que eu testar, eu vou dizer para vocês se eu vou gostar ou não. Então é com 8 unidades, então é daqueles pacotinhos que tem para vender também. Aí veio esta escova de dente da marca MAM. Eu adoro os produtos da MAM. E essa é a primeira escovinha de dente da Alice. Ela veio azul, mas tudo bem, né? Ela não vai perder a função dela por causa da cor. Achei legal que essa parte do cabo aqui é texturizada, que é para limpar a língua do bebê e a bochechinha. Achei bem interessante. Mas é a partir de 6 meses, então a Alice vai demorar ainda uns mesezinhos para começar a usar. Aí veio também esse sabonete líquido da cabeça aos pés da Bebê Natureza. Eu nunca usei também produtos da Bebê Natureza, mas já vi vários vídeos aqui no YouTube falando sobre os produtos, né? E eu certamente vou testar na Alice. Esse aqui é de extrato de algodão. E é um tamanho também que a gente pode encontrar no mercado, na farmácia. Aí veio um sabonete líquido para as mãos da Dentol. Como vocês sabem, eu já ganhei um desses esse mês. E, gente, está quase no fim de tanto que eu estou amando ele. Então, eu fiquei bem feliz que veio mais um para mim usar. Aí veio essa amostrinha de Copertone Babies, protetor solar. Eu também já ganhei uma dessas, mas eu gostei, porque agora quando eu for para a praia eu posso botar na bolsa de ir para a beira da praia, né? E não preciso levar o protetor de tubo grande, né? Mas é a partir de 6 meses só para usar, a partir de 6 meses da criança, né? Então, a Alice não vai usar, mas os meninos vão. Veio uma amostrinha também desse algodão Bella Cotton Maxi Baby. Eu já uso na Alice e eu gosto muito desse algodão. Então, essa amostrinha eu vou deixar dentro da bolsa para quando eu precisar usar. Aí, de produtos, acabou. Aí veio esse imazinho aqui que dá para botar os números de telefone para botar na geladeira da Man. Veio um adesivo de carro também da Man. Veio um folhetinho mega interessante, falando dos cuidados que deve ter com os dentinhos da criança. Então, é muito interessante isso aqui. Eu comecei a ler, mas não terminei ainda. Mas eu estou amando esse folhetinho. Aí veio um folhetinho de propaganda, né? Da Bebê Natureza. Gente, eu não sabia que a Bebê Natureza tinha uma variedade de coisas. Gente, aqui tem todos, ó. Falando de todos os produtinhos da Bebê Natureza. Eu vou ler. E se eu me interessar, talvez eu compre para testar na Alice. Aí veio o outro folhetinho do protetor solar. Um folhetinho de roupas. E aí, gente, nesse cartãozinho aqui também é uma propaganda de roupinhas de criança. E eles mandaram um pedacinho de tecido para a gente sentir a maciez do tecido. Achei bem legal. Nunca tinha visto uma propaganda dessas que mandasse o tecido para a gente testar, né? Então é isso. Ó, acabou. Então vamos contar quantas coisas vieram. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis com a revista. E, claro, a papelada e as amostrinhas a gente não conta, né? Então vieram seis produtinhos exatamente como eles anunciam no site. Que é entre cinco e seis produtinhos que a gente vai receber todo mês. Então, meninos. Como vocês sabem, eu já sou assinante da Petite Box também, né? Óbvio que eu não vou ficar com as duas assinaturas. Mesmo porque... Mesmo porque não. Mesmo que eu vou usar tudo isso, né? Porque eu tenho três filhos. Então, se eu não usar, por exemplo, esse aqui na Alice, eu vou usar nos meninos, né? Mas eu vou optar por uma. Mas eu vou esperar terminar de receber todas as minhas caixinhas. E aí, no final, depois que eu receber tanto as da Petite Box como essas aqui da Baby Kids Box, eu vou dizer para vocês qual delas eu vou optar para assinar para o ano que vem, né? Porque eu pretendo assinar o ano inteiro. Então, mas eu não vou ficar com as duas. Vou optar por uma. Então, depois eu digo para vocês o que eu achei de tanto de uma como de toda a outra. Eu vou dar a minha opinião sincera sobre as caixinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu pretendo fazer um vídeo sobre novidades todo mês, trazendo coisas novas para vocês verem, né? Porque eu sou o tipo de mãe que adora uma novidade. E eu vou mostrar tudo para vocês. Tudo que eu encontrar de novo, eu vou mostrar para vocês. Então, super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.